Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim trazer esse lindo modelinho, olha só, que perfeito! Ele fica com a cor aqui na parte de cima. Ele é parecido com aquele lacinho cruzado, só que ele é o cruzado pérola, porque tem essa parte aqui, ó, se encontrando, essa parte de cima, tá vendo? E o cruzado ele fica assim, cruzando, essa parte vem pra cá e essa outra vem pra cá, e fica o cruzado mesmo, tá? Então, esse aqui recebeu o nome de lacos cruzado pérola, por ele ter esse detalhe aqui diferenciado. Mas ele ficou assim, ó, ele super lindo, tá? Nessas cores e nessa fita aqui, ó, da príncia, olha que fita mais linda essa aqui. Tá aí com acabamento em pérola, mas você pode usar o acabamento da sua preferência, porque esse modelinho combina muito. Então, essa é a dica de hoje, espero muito que vocês venham gostar. Gostando, deixa like e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, pra fazer esse modelinho, eu vou usar aqui fita número nove, tá? Deixa eu passar aqui as medidas bem certinho, eu tô usando esses dois tipos de fita. Todas as duas são da marca da Princess. Olha só esse detalhe dessa fita aqui, que linda! Ela é setinha, ó, mas ela é muito encorpada, tá? Lembrando que se você quiser fazer esse modelinho apenas com fita única, você pode. Como eu quero um modelinho que ele fique mais encorpado, então, eu vou usar a fita dupla, tá? Então, vamos lá. Fita número nove. Quatro pedaços com vinte e quatro centímetros, tá? Ó, vinte e quatro centímetros. Aqui também tem vinte e quatro, porém, essa fita de gorgorão aqui, ela é só um pouquinho mais larga, ó. Ela é quatro centímetros certinho, e essa aqui é a de trinta e oito, tá? Trinta e oito milímetros. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou usar cola de silicone para unir as duas partes. Ó, vou passar a cola aqui nessa. Na verdade, eu já vou passar nos dois, tá? Ó, passo num, como ela demora um pouco mais para secar. Ó, já passo aqui nos dois. Pronto. Aí, venho, ó, cola aqui. Pronto. E tento centralizar, né? Como ela é mais larga, para ela não ficar só mais para um lado. E vou colar o outro também. Aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou olhar se tá do mesmo. Tô arrumando até ficar, ó. Eu sempre olho assim. Para não ficar um maior do que o outro, entendeu? Pronto. Tá aqui no mesmo tamanho, já temos aqui os dois. Esse lado aqui, ó, eu vou unir essas duas partes aqui, sei lá, na verdade. E a de baixo, eu não vou selar, certo? Vou deixar assim, porque ela dá diferença no final de tudo. Ela dá um pouco de diferença. Ó, venho aqui, selo. E vamos lá. Vamos usar a nossa mão como molde, tá? Mas, se você quiser usar um gabarito... Vamos usar a nossa mão como gabarito. Eu falei molde, mas é errado. É, ó, vou ver aqui qual o tamanho dela. Fica, ó, fica aproximadamente... Até... É, onze e meio. Então, você pode usar um gabarito de onze centímetro, que dá certo. Ou pode usar o de dez, se você não tiver o de onze, o de doze, se você quiser um pouquinho maior, tá? Para ficar mais ou menos esse tamanho aqui. Então, vamos lá. Vou segurar a fita assim, ó. Vou colocar aqui na minha mão. Vou, ó, girar ela assim de lado, ó. Vendo como ela ficou? Traga aqui por trás. Agora, passa ela aqui por cima, assim, de lado. Tá vendo? Ó, de lado. Agora, traga ela novamente aqui por trás. Vou arrumando aqui as fitas. Por ela tá solta, ela vai, né, dando aquela diferença, mas é só arrumar. Trouxe aqui por trás, agora, ó. Traga aqui, ó. Por cima. Vou arrumar aqui, que agora é a hora de arrumar. Ver como tá tudo bem certinho aqui, ok? Tudo certinho. Agora, vamos lá. Trazer ela um pouquinho mais pra cá, assim, pra ficar tudo certinho aqui as pontas. Agora, vamos, ó, juntar. Tá vendo? Eu tirei minha mão daqui e ela tava assim, ó. Vou segurar aqui tudo, ó. E vou tirar minha mão. Vou juntar essa parte aqui também. Tá? Para vocês verem que é super de boa. Tô organizando aqui, porque, ó, se você olhar, ele tá mais para um lado, tá todo torto. Então, você vai organizando. Por que que eu trago essa opção de fazer assim? Porque tem muitas iniciantes que não tem gabarito, né? Então, essa aqui é a opção delas estarem fazendo. Ó, vou arrumando tudo, deixando tudo certinho. Ó, tá vendo que aqui forma um V? Então, aqui é o nosso meio. Você vai centralizar ele bem certinho aí no meio, tá? Bem certinho mesmo. Ver se tá tudo ok. Vai acertando todas as pontinhas pra ela ficar tudo certinho. Pronto, fio que tá tudo ok. O que que você vai fazer agora? Vamos prender essas partes aqui, ó. Deixa eu só centralizar mais um pouquinho essa parte. Ó, vou prender aqui. E prender aqui. Tá vendo? Essas partes aqui, ela tem que tá tudo, ó, igualzinho, pra não dar diferença. Ó, preso. Vou ver aqui se tá certinho aqui o meio. Eu meço aqui, ó. Então, formo V. Até a pontinha, seis centímetros. Ó, seis centímetros. Já vejo do outro lado, está do mesmo jeito. Do V. Cadê o V que tá aqui, ó? Até. Vem aqui. Até a ponta. Ó, falta um pouquinho pra formar, tá vendo? Pra ter seis centímetros. Então, a gente vem aqui e vamos arrumar. Puxar um pouquinho mais pra cá, ó. Pronto. Agora, acredito que vai ter... Seis e um pouco... Cinco e um pouquinho, ó. Tá vendo? Cinco vírgula seis centímetros, mais ou menos. Tá passando esse meio. Aí, vou ver o outro lado. Vira aqui, ó. Pronto. Do mesmo jeito, tá, gente? Ó. Seis vírgula seis centímetros, ó. Passando aqui pouquinha coisa. Porque eu tô virando assim, aí tá passando. É pronta aqui, ó. Vou só arrumar que essa parte aqui, ó. Não pode aparecer. Então, eu tenho que levar ela lá para dentro. Tá? Vou prender aqui. E vou prender essa parte aqui também. Agora, eu preciso cortar... Essa parte aqui que tá passando, ó. Porque ela passa mesmo, tá? Por ela formar e vir assim de lado. Então, eu preciso cortar aquela... É, cortar ela que fica aqui bem próximo ao meio. Porque senão ela vai aparecer no acabamento. Se eu não cortar bem próximo aqui. Viro assim e selo. Pronto. Cortadinho. Agora, vamos para a parte do alinhavo. Olha só, gente. Queimei um pouquinho aqui a fita. Na hora que eu tava selando. Então, essas partes tem que prestar bem atenção. Olha só. Aqui, se você for fazer o alinhavo, você vai começar daqui. Onde tá formando o V, ó. Tá vendo? E vai dar seis pontinhos. Eu não vou fazer o alinhavo... Porque eu prefiro fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês. O alinhavo diretamente com a mão, ó. Pego aqui, ó. Viro para baixo. E essa parte vem para cima. Formo um gominho. Vou formar meu segundo gominho, que é o meio. Ó. Segundo gominho. E o último, que é isso aqui, é só virar para baixo, ó. Pronto. Se você for fazer o alinhavo, aí você vai dar os seis pontinhos da forma que eu falei, tá? Seguro bem. Vou pegar a linha e a agulha. Vou passar aqui, ó. Ó. Arruma centralizando aqui certinho, ó. Tá? Não deixa passar aqui para o corte. Porque senão vai ficar difícil depois de você arrumar. Agora, ó. Prendeu. Conseguiu travar aqui. Vai dar aqui de três a quatro voltinhas. Ó. Vou dar aqui quatro. E já vou finalizar aqui embaixo. Olha, gente. Isso aqui. Essa forma aqui de alinhavo é muito rápido. Principalmente para quem trabalha com peças prontas ou em atacado, tá? Ó. Retou aqui. Dois pontos. E vamos aqui já finalizar. Prontinho. Agora vamos... Só organizar aqui, ó. Um pouquinho de coisa. Tá vendo? E fica lindo, né? Com duas cores assim. Fica, ó. Aqui fica um pouquinho fachado, mas não precisa se preocupar. Porque se você quiser juntinho, depois você cola com uma gotinha de cola aqui, ó. E cola tudo, tá? Mas antes, vamos aqui finalizando. Depois eu sempre faço essa parte aqui no final. Eu vou mostrar para vocês. Porque eu não gosto muito quando ele fica assim, ó. Separadinho. Eu gosto quando ele fica mais assim, ó. Juntinho. Quando se junta assim. Mas aí, vamos lá. Colar o biquinho de pato. No final, você vai ver que fica lindo. Tô usando aqui o bico de pato de seis centímetros, garra dupla. Vou aquecer aqui um pouco. Coloquei para o meu lado direito, porque eu vou deixar essa cor, ó. A cor vermelha para cima. Esse aqui é um vermelho bem bonito, bem escuro. Aí, agora, a gente vem, vamos finalizar aqui, ó, com o miolo de pérola, tá? Que é a chuvinha de pérola. Eu quero só ver aqui se vai dar tudo certo ou se precisa cortar. Aqui eu não vou cortar, tá? Eu vou deixar assim, ó. Vou passar uma gota de cola aqui. Vou centralizar aqui. Ó, tá vendo a importância daquele corte aqui, ó. Porque senão, eu irei aparecer aqui tudo, tá? Aí, ó, vamos finalizar essa parte aqui, já. Que eu já passo aqui, ó. Um pouco aqui, um pouco aqui. E já finalizo logo de uma vez aqui essas duas partes. Foi uma e já vai a outra. Aí, venho aqui e finalizo essa aqui. Pronto. Aí, agora, vamos lá. Arrumar aqui. Vou fazer do jeito que eu falei, ó. Vou colocar uma gotinha de cola e juntar as duas partes aqui. É só abrir um pouquinho e colocar aqui uma gotinha de cola. Agora, com cuidado pra não manchar o lacinho, né? Com cola. Ó. Aí, deixa fechadinho. Afiar. E do outro lado da mesma forma. Ó. E do outro lado da mesma forma. Pronto, tudo coladinho. Aí, só é virar aqui, ó. Que o lado certo é esse aqui. E arrumar. É pouquinha coisa agora pra arrumar, ó. Arruma os gominhos, arruma tudo. E ele fica assim, ó. Perfeitão. Fica muito lindo esse modelo, gente. Olha isso. Que fofura. Prontinho. E o resultado fica assim, ó. Fica perfeito. Fica muito lindo. E dá pra você fazer em várias cores. Porque esse modelinho vende muito, gente. Vende bastante. E é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.